Sejam bem-vindos a mais um episódio de Despolariza. Hoje tenho comigo o Diogo Santana. Quem é o Diogo? O Diogo é licenciado em Astrofísica pela FECUP, mais um convidado da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto e está praticamente a tornar-se um podcast de ex-alunos da Faculdade de Ciências. Trabalhou em divulgação de ciência e de astronomia no Planetário. É 12 vezes campeão nacional de Tai Chi Chuan. Atualmente é professor de Tai Chi e consultor de astronomia na NIMAX, o maior construtor e vendedor de equipamento de astronomia na Europa. Bem-vindo, Diogo. Obrigado, Tomás. É um prazer. Engraçado isto. Eu sou da FECUP também e o meu irmão que esteve cá há pouco tempo também, o João Amorim. E isto é totalmente sem querer, mas acho que deve ter a ver alguma coisa com forma de pensar das pessoas e facilidade de convidar. Porque em Lisboa é muito difícil pôr as pessoas a vir ao Porto. Sim, se calhar também um bocado pelas relações que tu vais tendo, pessoas que conhecem outras, se calhar os meios acabam por ser um bocado os mesmos. Mas eu também tenho acompanhado o teu projeto, também te queria te dar os parabéns por isso, pelo que tu escreves e também por esta coragem da despolarização. e tens gente de todo o lado. Portanto, se calhar acabou por se formar aqui um microcosmos, mas a tua ligação já está muito mais longe do que a FECUP, não é? Sim, imagino que sim. Antes de irmos aqui conhecer a tua história, só para as pessoas que estão em casa, deixem um like, um comentário, subscrevam, interajam aqui nas coisas. Se quiserem tornar mecenas, por apenas 3 euros e meio por mês, há de aparecer um link aqui à minha volta agora e ajudam à continuidade e melhoria deste projeto. E vamos agora então conhecer a história de Diogo. Ah não, falta-me uma coisa. Tenho que agradecer aos mecenas, novos mecenas, Jorge Silva, Tomás Martins, Rafael Correia, Pedro Mesquita, Vasco Ferreira, Afonso Borges, Mariana Assis e Sónia Aires, que foi a mecenas que insistiu muito que o Diogo viesse aqui ao Despolariza. Conta-nos a tua história, Diogo, a tua história da tua infância e como é que foste parar a astronomia. Então eu nasci em Coimbra, o meu pai era professor na Faculdade de Medicina, a minha mãe era médica, fiz o meu liceu todo em Coimbra, nós somos 5 irmãos, mas o meu pai tinha uma casa no Minho, em Ponta Barca, aliás a terra dos Magalhães, eu sou Magalhães de Ponta Barca, porque os Magalhães nasceram em Ponta Barca, é uma região de Ponta Barca, e o meu pai tinha um bocado esta ideia de que os filhos fazem-se trabalhando, portanto, todos os fins de semana, imagina, ir de Coimbra para Ponta Barca, há 40 anos atrás, as estradas não eram o que hoje em dia, mas o meu pai dava consultas, e portanto, nós éramos obrigados, entre aspas, a percorrer todos aqueles caminhos da agricultura, das vinhas, etc, e imagina, fechados um bocado numa casa, chegas à noite, não tens muito o que fazer, não é? Então eu passava muito tempo ou a subir às árvores, ou deitado na relva, a olhar para o céu, não havia telemóvel, mas graças a Deus, nós brincávamos muito com os outros, os irmãos, portanto, nos fundos, a nossa realidade era aquela, e portanto, eu tive um bocado a experiência que tinham os antigos povos, quando a dimensão da vida não é apenas aquela que os teus olhos veem, não é? A maioria das pessoas vive a realidade do seu pé, não é? Portanto, o meu mundo, a minha vida, mas quando tu olhas para o céu, tu percebes que o mundo é muito maior do que o teu passo, não é? E eu fiz provavelmente uma experiência que muita gente fez na antiguidade, que era esticar a mão e ficar a pensar quanto é que a minha mão teria que crescer para tocar nas estrelas. Que lindo! E depois, de repente, isto torna-se uma ligação que nunca mais acaba, porque tu, quando tocas na lua, queres ir mais longe, portanto, e eu fui guinhando um fascínio pelo céu, e eu, pronto, deitava-me horas e horas, subia às árvores, sentia, com todas aquelas experiências físicas, estrelas da árvore abanar, e as estrelas não abanarem com a árvore, e, portanto, qual é a relação entre o meu movimento e o movimento do solo, quer dizer, tu começas a ter a experiência da realidade física através da tua experiência sensorial que vais tendo do mundo. E isto tudo, infelizmente, hoje em dia é pouco trabalhado, não é? E, portanto, nós às vezes até olhamos um bocado para trás para esta educação mais tradicionalista, e achamos que ela é muito, já dei uma odeia, mas eu tenho pena que os meus filhos não a tenham e que não passem por ela. Têm uma vida muito tecnológica, já muito feita e muito fácil da informação, conseguem aceder à informação toda, mas não têm esta capacidade. Pronto, e então eu passava essas noites a olhar para o céu e comecei a sentir esta ligação e o meu pai um dia foi a Paris a um congresso, o meu pai trabalhava também no Instituto de Pasteur em Paris e eu pedi-lhe para me comprar um telescópio. Na altura, a única casa que eu conheci era uma que ficava na Rua Rivoli, que era a Maison de L'Asterronomie. E o meu pai trouxe-me uma luneta muito pequenina, de 50 milímetros, aquilo hoje em dia é a coisa mais básica que há. Uma coisa assim, pequenina, tinha uma lente de 50 milímetros, mas aquilo para mim foi. Que lindo. Quando eu consegui ver as crateras da Lua pela primeira vez ao vivo, eu quase que chorei, não é? E aquela ligação de ter chegado ao espaço pela minha própria ligação óptica, não é? Portanto, já toquei no... Todo aquele fascínio que eu tinha de querer tocar na Lua, concretizei o meu primeiro telescópio. Ainda tens esse telescópio? Que ainda tenho e nunca me vou desfazer dele, porque de facto... Deve ser bom ainda ter, porque agora que tu trabalhas, eu trabalho, trabalha com grandes telescópios da melhor marca da Europa, deve ser interessante às vezes olhar para a queda e pensar, ah não, mas isto é tudo espetacular, mas isto já era suficiente, não é? O sagrado não está na tecnologia, está nessa sensação de... Eu também trabalho com a parte da ligação ao cliente, que quer muitas vezes comprar equipamento, claro que tens a parte mais profissional, também tens a parte mais amadora. E de facto, isto ajuda-me imenso a concretizar quando as pessoas dizem, ah, eu gostava de... O meu filho adora olhar para o céu, mas eu não tenho muito dinheiro, só tenho este investimento e eu... Graças a esta experiência eu consigo ajudar a pessoa a dizer, olha, chega, porque o mais importante é alimentar a paixão, não é? A paixão é tudo na vida, não é? Tu quando fazes uma coisa sem paixão, não tens... Fazes por fazer, não é? Seja o que quer que for, para mim a paixão é o que alimenta a vida. E eu digo muitas vezes aos pais, é para você alimentar a paixão. E portanto, falando disto da astronomia, também como nós tínhamos uma ligação muito ligada ao campo e ao trabalho agrícola e às vezes não era fácil, não é? Eu também comecei a encontrar no corpo humano e nas potencialidades humanas um outro universo. Até onde é que tu vais se tu deres o teu corpo? E pronto, eu também sou da geração de uma série que dava na televisão que eram os jovens heróis de Shaolin e aquilo também sempre me fascinou. O potencial humano, até onde é que um corpo humano vai se for trabalhado? Porque a maioria das pessoas usa o corpo para quê? Para se levantar, para ir apanhar o autocarro, para concretizar o dia-a-dia, mas perguntando se tu explorares as tuas potencialidades humanas, de onde é que tu vais? E as artes marciais chinesas têm muito esta ideia filosófica de quase que tu descobres um cosmos dentro da tua realidade. E esse universo vai crescendo à medida que tu vais trabalhando. Nós temos um limite físico e um limite psicológico. Nosso limite físico, imagina, põe-te numa água gelada e dizem-te assim, quando tu estiveres com um fúrio, grita. Tu se calhar ao fim de dois segundos, gritas. Antes já estou a chorar. Já estás a chorar. Mas se estiveres numa situação de sobrevivência, tu vais aguentar até um limite muito maior. O limite físico é o limite até ao colapso do corpo, que são muito diferentes estes limites. E o que nós fazemos nas artes marciais é aproximar o limite psicológico do limite físico. Tendo em conta que quando tu aproximas o limite psicológico do físico, o teu limite físico também já cresceu. Portanto, eu encontrei também lá em Ponta Barca, portanto, nesta minha realidade, esta paixão pelo corpo, não é? e pelo movimento e pronto. Mas como é que começaste a pensar nisso? Começaste a pensar qual é que é a maior pedra que um ser humano alguma vez conseguiu apanhar? Sim, sim, sim. Imagina, por exemplo, nós tínhamos que, eu lembro uma vez que nós tínhamos que montar e os meus irmãos tínhamos que montar uma vinha com esteios de granito. Éramos pequenos e tínhamos que carregar os esteios e pronto. E fazíamos aquilo também pela paixão que temos à ligação da terra e o meu pai sempre teve esta brilhante ideia de que... Era para vinha? Esteio para vinha? Sim, sim, sim. Primeiro que nós só gostamos dos lugares onde brincámos, não é? Portanto, se não tens relação com um lugar vais-te esquecer dele e depois que, de facto, a terra talvez é mais importante que o dinheiro neste sentido que se acabasse, nunca mais chovesse se em termos de natureza a natureza deixasse de produzir, podias ter todo o dinheiro do mundo que tu não vais comer dinheiro, não é? Portanto, o dinheiro é importante para a nossa realização mas a nossa ligação à terra e numa situação de emergência o meu pai ainda viveu na Segunda Guerra Mundial passou períodos de racionamento e, portanto, sabe muito bem a importância do que é que é termos esta ligação e sempre nos partilhou e, portanto, quando eu tinha estas experiências eu tentava sempre levá-lo ao limite, não é? Quantos esteios é que eu consigo carregar? Até onde é que eu consigo levar? Tu transformas uma experiência e lá está também é uma coisa engraçada porque uma experiência que pode ser aparentemente traumática, não é? Não vais brincar com os teus amigos tens que ir ao campo não sei o que tu podes transformá-la num modo de crescimento não é? Portanto É a sabedoria, não é? Há muita gente que diz que a sabedoria é a maneira como se olha para as coisas e não aquilo que se anda a pensar Exatamente Como se recebe aquilo que a vida nos vai dando Sim, sim, exatamente Olha, uma vez eu encontrei um senhor no Alentejo e eu gosto de ter conversa com as pessoas e perguntei-lhe Amigo, a vida corre-lhe bem? Ele disse-me a vida corre-me bem o que não quer dizer que esteja a ser fácil e a ver com isso que tu disseste a sabedoria de aproveitar as dificuldades para o nosso bem maior e não apenas ver se é apenas fácil Toda esta realidade construiu aquilo que eu sou e naturalmente tu falas muito no teu site do Despolariza que eu acho que deviam ler não é só ouvir os podcasts do Tomás mas ler aquilo que ele escreveu vale a pena ler Concordo ou não concordo porque tem uma linguagem muito bem estruturada mas tu falas muito nisto de que nós somos o que somos também pelo meio onde nascemos e pela realidade que temos ninguém escolheu o sítio onde nasceu nem a cultura onde está e portanto eu invariavelmente estou também moldado por essa cultura pela família onde nasci e pela cultura cristã que também que os meus pais têm portanto moldou também o meu pensamento e portanto poderia ser diferente se tivesse nascido noutra realidade mas é a que nasceu é aquela onde eu nasci portanto eu estou condicionado por ela agora tento também me libertar do peso da imposição das coisas que me puseram e pensar por mim próprio Abrimos aqui tantas portas de conversa que o meu cérebro está a ter dificuldade em escolher uma mas vamos vou resistir e vamos tentar continuar que isto seja mais ou menos cronológico depois abrimos o livro mais à frente então já devias saber desde muito cedo querias ir para a astronomia na faculdade sim foi sempre a minha paixão sempre quis ir para a astronomia que sorte tens noção de quão raro isso é 99% das pessoas diria eu quando chega aos 18 anos e tem que escolher um curso não faz a mínima qual é a sua paixão pois é engraçado porque eu quando era pequeno perguntavam o que é que queres ser e eu disse assim eu quero ser astrónomo e quero ser um monge de Shaolin é o que eu queria e as pessoas diziam assim impossível e eu consegui é tua vida agora e porquê? porque eu tinha esta esta vontade de que eu só vivo uma vez e eu tenho que conquistar aquilo que me está para o qual eu fui programado para ser não é? quase como se sentisse uma certa e nós quando somos miúdos temos uma coisa muito engraçada que é nós queremos o que é que queres ser? Quero ser vendor de gelados porque por causa de horas comer gelados o que é que queres ser? Quero ser bombeiro porque gostas mas depois nós vamos crescendo e vamos percebendo que de facto que a vida não é só esta esta ligação à ou à sensação do gelado ou do bem para tu ao estudo vais ter que concretizar e muitas vezes a vida leva-te a caminhos que não era propriamente o que tu tinhas escolhido mas eu não eu disse não eu quero ser astrónomo e eu quero ser um monstro e eu vou fazer tudo e eu lutei contra muita coisa inclusamente mesmo em termos familiares não foi fácil porque viam o desporto como uma coisa não era bem visto o desporto e vais para astrónomo vais fazer o quê? e eu não quero ser e de facto tenho essa consciência assim que são coisas eu sou o oposto eu há dois anos se me perguntasse se eu queria ter um podcast no YouTube eu diria tipo é não sei eu acho que as minhas coisas vão-me acontecendo e eu gosto de a minha atitude se calhar é mais de olha agora vou ser podcaster e youtuber durante uns anos mas depois se calhar daqui uns anos eu vou querer também sei lá especializar-me em artes marciais já fui físico já montei uma ONG sabes tipo eu vou sou o oposto de ti nisso estou-me a deixar estou assim num rio e estou a levar assim estou a ir contra pedras também é bom pois realmente não há nenhum caminho certo não é? não há dois caminhos iguais mas o teu é bonito acho eu por ser raro sim acho que há mais pessoas como eu do que como tu acho que há mais pessoas que vão levando assim chapadas da vida e vão para frente e para trás então estavas-me a dizer há bocado antes estávamos a gravar que foi mais ou menos ao mesmo tempo que entraste para a FQ porque também começaste a treinar Tai Chi pois olha eu sempre quis fazer artes marciais em Coimbra nunca encontrei uma escola nem sequer havia uma escola de artes marciais e eu quando entrei para a astronomia eu estive ali levei dois murros e um pontapé isto é eu sempre tive uma ligação transcendente com o céu e de repente eu entrei para a astronomia e percebi que um astrónomo se quiser nem olha para o céu eu tinha colegas que nem queriam olhar para o céu o que é que eles eram? matemáticos que no fundo pegam na matemática e tentam explicar a realidade física através da matemática e portanto da ciência não é? e eu não estava tanto talhado para isso mas percebi que não era que não era só isso que me realizava portanto eu tive ali um vazio muito grande eu comecei-me a interessar por ciência portanto eu tinha uma ligação espiritual comecei-me a interessar por ciência mas de facto aquela realidade me imaginar fechado um dia a fazer contas não era não era o que eu queria porque eu sou uma pessoa muito de relações e de mundo e portanto eu precisei de um escape e encontrei uma escola portanto uma escola um grande mestre mestre Paulo Araújo que fundou uma escola ligada à Macau portanto as pessoas também perceberem a realidade da China é uma realidade que tem muito a ver com os portugueses porque os portugueses foram os primeiros a entrar no Oriente através dos nossos navegadores na China portanto o primeiro povo a entrar na China foram os portugueses no século XVI porque nós éramos muito bons navegadores e nós ao contrário de muitos outros povos entrámos na China com uma boa relação com os chineses porque nós ajudávamos ali a controlar os piratas dos mares do sul da China e o mandarim local deixou-nos a portar em Macau os portugueses coitados também eram sempre foi muito interseiro que ele negociava com o mandarim e com os piratas ao mesmo tempo mas criava relação com os dois portanto nem os piratas roubavam os portugueses nem o mandarim tinha relação e portanto e esta escola portanto vem ligada à Macau eu comecei a praticar artes marciais e de facto eu posso dizer que as artes marciais foram fundamentais inclusivamente para eu ser astrónomo porque provavelmente eu não teria encontrado eu entretanto depois interrompi o curso comecei a praticar porque eu comecei a praticar artes marciais um bocado ao nível de alta competição fui a Pequim fazer um estágio e depois entretanto então mas tantas duas coisas caminham juntas e uma para mim é o equilíbrio da outra então interrompeste o curso para te dedicares ao Teixi sim interrompi porque porque eu depois tinha a possibilidade de ir a Pequim na altura eu não podia conciliar as coisas completamente até eu interrompi fui atleta de alta competição fiquei em segundo lugar num dos maiores campeonatos do mundo na altura um torneio internacional e depois de toda aquela história de tudo o que eu passei na dificuldade da infância que eu já te contei depois de eu ter-me apaixonado pelas estrelas e ter um concurso de astronomia que não me realizou depois de eu ter trabalhado quase ao limite da exaustão humana para conquistar uma medalha quando eu recebo aquela medalha e quando me ponho a medalha eu olho para a medalha e percebi que a minha vida não valia aquela medalha isto é tudo o que eu passei todo o esforço para conquistar aquela medalha não se realizava ali não era suficiente a medalha não era suficiente e eu comecei a perceber qual é a medalha da vida que eu queria ter para que se eu morresse hoje pudesse dizer assim a minha vida realizou-se quando eu recebo um troféu esse troféu não me realiza como pessoa como ser humano e aqui ali eu entrei assim num vazio durante depois eu tive que sabes que isso acontece muito aos artistas quando recebem um prémio acontece a muitas pessoas quando recebem um prémio ou um prémio Nobel relatos parecidos com esse sim o momento posterior a ter conseguido o que sempre sonharam é um momento de confusão sim, sim quase como quando vais a pé a Santiago e chegas lá e percebes que o caminho foi no caminho que te construíste não foi no troféu portanto o troféu concretiza algo mas o caminho não acaba ali pronto depois eu percebi que depois eu acabei acabei o curso sempre quis acabar e pronto e concretizei esta dimensão entretanto era preciso um apoio no planetário do Porto e eu comecei a trabalhar como monitor ainda trabalhei uns anos na parte da divulgação da astronomia mas depois durante uns anos eu conquistei um currículo tão grande na área do desporto que a dimensão do desporto se tornou se tornou em termos até profissionais mais importante portanto eu continuei a trabalhar na parte da divulgação da astronomia mas profissionalmente a minha a minha o meu modo de vida principal era o desporto até eu voltar depois à astronomia e pronto e em que período é que foste 12 vezes campeão nacional foi nessa altura pronto entretanto quando eu venho de Pequim em que ano mais ou menos olha eu fui em Pequim em 1992 não 1998 estive em Pequim em 1998 a China era muito atrasada naquela altura portanto eu acredito que agora ver ocidentais na China é uma coisa banal mas em 98 eu lembro que os chineses têm um termo para os estrangeiros principalmente nas províncias que é Quailô Quailô quer dizer Diabo Branco e eu ainda me lembro em alguns racistas sim neste sentido que para os chineses os maus da China sempre foram dos estrangeiros não é? vieram levar a ir o nosso país e portanto até tens aquela revolta dos boxers o maior episódio na história do mundo em 1900 pega numa enciclopédia qualquer da história do mundo se pusés o ano 1900 o maior episódio é a revolta dos boxers o que é que eram os boxers? os boxers foi uma seita criada por mestres de Kung Fu que tentaram libertar a China da ocupação estrangeira dizendo que o problema da China eram os estrangeiros o que é que se chama boxers? porque houve alguns estrangeiros houve um missionário que fugiu da China e disse os chineses estão a matar os ocidentais com boxe boxe porque era o termo que nós tínhamos para a luta não sabiam o que é que era era o Kung Fu e ficou conhecido pela revolta dos boxers portanto já é antiga esta história do Quailô pronto e portanto eu depois venho para Portugal e fui um bocado pioneiro nisto e portanto por ser pioneiro também estava um bocadinho à frente entretanto a modalidade cresceu e hoje em dia existem muitos bons praticantes de Tai Chi eu na minha ignorância não sabia que Tai Chi é Tai Chi ou Tai Chi? Tai Chi Tai Chi Tai Chi e Kung Fu são a mesma coisa pois o Kung Fu é o nome que nós damos a todas as artes marciais na China todos os estilos que apareceram na China são Kung Fu mas tu não consegues concretizar Kung Fu num só sistema por exemplo o Bruce Lee treinava um estilo chamado Wing Tsung que era um estilo de Hong Kong tens os monges de Shaolin que era um mosteiro onde os monges praticavam portanto tens o estilo de Shaolin depois tens sei lá no norte da China tens um estilo chamado Shang Tsung quer dizer punho longo portanto se um dia for o que é que significa a palavra Kung Fu? Kung Fu é isso que eu ia explicar Kung Fu é um termo que até nem tem nada a ver com as artes marciais o termo chinês quer dizer o Ushu o Ushu quer dizer arte da guerra se tu fores à China perguntar o que é que vocês estão a fazer nós estamos a fazer o Ushu portanto o Tai Chi é um estilo do Ushu o que é que nós chamamos Kung Fu? porque os primeiros filmes que vêm de artes marciais chinesas para o ocidente vêm com o termo Kung Fu que significa? habilidade para alguma coisa naquele caso habilidade para lutar habilidade para o Ushu para o Ushu Kung Fu para o Ushu exatamente para as pessoas perceberem Kung Fu o termo Kung Fu quer dizer conseguir fazer alguma coisa única através do esforço humano imagina um cozinheiro que passou a vida toda a tentar fazer o prato perfeito ele misturou este condimento misturou aquilo até que chegou um dia em que ele disse completei aquilo que eu sempre sonhei dos chineses ele lá atingiu o Kung Fu atingiu a perfeição não tanto pelo dom de fazer mas pelo esforço de lá conseguir um pintor o Dali por exemplo o Dali alcançou o Kung Fu quando conseguiu encontrar mas tu podes encontrar a habilidade para muita coisa inclusivamente para lutar e esse termo para o chinês também passou a ser prejurativo porque não significa a arte que eles fazem e por outro e lá significa que já falámos há bocado a ocidentalização da arte deles pois a apropriação do ocidente se alguma vez alguém fizer artes marxias chinesas se for à China não diga que faz Kung Fu que eles não gostam do termo e portanto nesse conjunto quase de infindável de estilos tens um concreto que se chama Tai Chi Chuan que é aquilo que eu faço tem suas particularidades comparativamente com outros sistemas então dentro do Ushu que é a arte da guerra sim há o Tai Chi Chuan sim e esse sabes o que é que significa? porque Chuan quer dizer punho e Tai Chi e Tai Chi é uma filosofia taoísta que explica o mundo através do Yin e do Yang isto é o que é o Yin e o Yang no fundo isto até tem muito a ver com a cosmologia os monstros taoístas isto depois para mim também tem muito a ver depois posso pegar na parte da espiritualidade 500 anos antes de Cristo fazem uma interpretação filosófica do universo em que eles dizem o mundo no início o universo era o Ushi Ushi quer dizer sem diferenciação sem diferenciação quer dizer que não há espaço nem tempo que não há dimensão se nós formos olhar para o Ushi dos taoístas é exatamente igual à singularidade física pois é o entropia mínima exatamente que é a ordem do início do cosmos que depois foi na direção da aumenta da entropia sem diferenciação no dia espaço não havia tempo e depois o universo aparece isto é tudo uma interpretação filosófica através da relação das coisas não há tempo sem matéria sem espaço não há energia sem massa porque as coisas são todas relativas eu sou mais alto que uma desta mesa mas sou mais baixo que esta sala portanto a ideia do Yin e do Yang a mesa não é Yin e o Yin é a relação de uma coisa em relação à outra e este estudo do mundo através das relações chama-se Tai Chi Tai Chi não se faz Tai Chi estuda-se então despolariza podia se chamar Tai Chi porque é sobre isso sobre transcender e observar esse dualismo esse dualismo das relações e o que é que acontece houve um mestre que pegou na ideia do Tai Chi e transformou num sistema de combate e então chamou-lhe Tai Chi Chuan Chuan é o punho Tai Chi Chuan é o punho do Tai Chi punho no sentido de luta portanto a ideia de quando vais lutar com alguém se a pessoa vier para cima de ti cheia de energia tu não vais contrair a energia com a energia quase como aquela ideia da ação-reação tu podes aproveitar a força do adversário para derrubar o próprio adversário o que é que ele dizia que se o teu adversário vier cheio de Yang e tu transformas-te em Yin ficas suave de modo a que tu consigas converter o desequilíbrio do adversário nele próprio portanto no fundo estás a brincar ao Tai Chi lutando a perceber toda a arte marcial e toda a metodologia de combate e toda a estratégia de combate é baseada nesta ideia do cheio e do vazio isso é que é o Tai Chi Chuan Uau e as outras formas do Buxo também têm outras filosofias? Sim, por exemplo tens estilos mais há um estilo por exemplo de Macau do sul da China que é um estilo que é exatamente o contrário enquanto que está em Chi há água que pode vencer a pedra há estilos que a pedra pode vencer a pedra então o objetivo é tu seres o mais duro possível tu vais trabalhar os teus músculos de modo que se tu fores muito duro qualquer coisa que te bata não te afeta depois há estilos que têm completamente o oposto por exemplo há um estilo muito antigo de luta chinesa chamado Shui Jiao ou Mongolian Wrestling Luta Mongol tu és uma pessoa muito viajada não sei se já foste a Mongólia nunca fui mas já vi vida tem aquele festival daqueles lutadores o judo por exemplo o judo japonês vem desta arte chinesa da Mongólia da luta corpo a corpo foram os mongóis que inventaram esta ideia de usar a força e o outro para o desequilibrar portanto tu tens estilos muito diferentes uns que usam mais força outros que usam menos força outros que usam mais esta estratégia do movimento portanto se tu me perguntasse assim qual é o mais eficaz eu diria que é aquele em que o lutador conseguiu absorver de tal maneira as características que o tornam um bom lutador não é propriamente o estilo em si estás a perceber de todos o mais eficaz depende da pessoa e da relação que a pessoa tem com aquilo que praticou não é? consegues dar um exemplo de eu vir para ti cheio de gang e tu adotares em ti yin para me conseguires deitar ao chão? portanto eu não queria estar aqui a falar muito eu dou aula às vezes a pessoal e portanto enfim são coisas um bocado privadas e se tu ensinas se tu te ensinas o bom também estás a ensinar o mal mas alguma coisa que tens feito numa final de um campeão só para as pessoas perceberem que se alguma vez alguém vos quiser se sentir ameaçado e alguém vir para cima de vocês a nossa tendência é fugir para trás é tentar afastar-nos do atacante só que nós não fomos feitos para correr para trás portanto um impulso de alguém na nossa direção faz com que a possibilidade dele nos agarrar é muito grande portanto se nós sairmos da linha se tu saís da linha para os lados a pessoa que ataca perde o impulso e tem que começar um impulso novo portanto uma estratégia que é se a pessoa vem com o yang vem com a energia a melhor maneira de acabar com a energia da pessoa é mudares a direção do movimento portanto outra ideia é que se tu conseguires no momento da impulsão transformar o momento linear da força portanto uma força que vem numa linha num momento angular tu consegues virar a força da pessoa contra ela própria porque o Newton dizia que nós temos ação-reação quando há uma ação há uma reação proporcional na mesma força mas quando tu tens uma força linear por causa entre a força centrífica e a força centrípeta tu podes fazer com que a própria força se vir tens um exemplo que foi aquele acidente em Santiago com Postela de um comboio que vinha com muita velocidade que há uns anos atrás e o comboio caiu portanto tem a ver com isso transformar a força linear numa força circular e com prática qualquer pessoa pode roubar um adversário muito mais forte e muito mais pesado desde que consiga a transformação das forças como já percebeste eu olho para as artes marciais também muito como física é uma coisa que me apaixona completamente no Tai Chi é encontrar a física do movimento e no Jiu Jitsu também há um bocado disso sim o Jiu Jitsu é uma arte marcial que se baseia muito no contacto corpo a corpo mas tem ideia também haver essas dinâmicas de te tornares mal duro exatamente se tu tiveres imagina estás deitado no chão e alguém cai por cima de ti e tu tentares vencer a pessoa pela força vai ser muito difícil porquê? porque a tua posição de movimentação é muito menor do que a pessoa que está em cima mas se no momento em que a pessoa tentar fazer alguma coisa por exemplo estás em cima tu conseguiste desviar o movimento consegues que a pessoa se desequilibre e de facto o Jiu Jitsu é uma arte muito interessante porque tenta procurar o bloqueio das chaves e das articulações não através da força mas através do jogo do movimento e de facto lá está voltamos à física a física é importantíssima biofísica sim já treinaste Jiu Jitsu? a brincar não olha não treinaste Jiu Jitsu porque o Tai Chi trabalha três componentes de luta trabalha aquilo que nós chamamos o boxe e o pontapé que é que consigas com as mãos e com os pontapés neutralizados no adversário é uma componente depois trabalha a projeção que é quando há uma luta quando estás em contacto conseguir derrubar o adversário e também trabalha as chaves que o Jiu Jitsu faz portanto eu já tenho essa componente a única diferença é que nós no Tai Chi trabalhamos as chaves de pé e quando caímos trabalhamos estratégias de sair do chão mais depressa possível nós não lutamos no chão e porquê? porque numa situação real o chão não é sítio para se estar e é muito pouco provável se tivés três pessoas em cima de ti estás a tentar salvar-te de uma e a outra e as outras duas portanto quando vamos ao chão nós tentamos sair logo do chão fugir fugir mas pronto se ele fosse votar contra uma pessoa de Jiu Jitsu se calhar ganhava porque ele está muito mais preparado para aquilo embora que eu acho que as artes marciais têm uma dimensão também muito mais filosófica o facto de teres arte marcial quer dizer que tu tens o marcial mas tens a arte e a arte implica a respiração implica a tua ligação com a natureza e em último caso se tu poderás um dia usar a arte numa situação limite de defesa mas tu não trabalhas para isso tu trabalhas para o bem não é? porque a vida é uma luta tu lutas desde que acorda até que te leitas lutas nas relações lutas no trabalho lutas para conquistar o teu lugar profissional e tanto tu podes encontrar num desporto um método de seres mais equilibrado e mais feliz nas lutas do dia-a-dia nós vivemos em conflito conflito familiar e com os nossos problemas e portanto como é que as pessoas podem arranjar estratégias de em casa discutir com os filhos e com a mulher e os problemas e no trabalho podemos arranjar estratégias na prática das artes marciais de encontrar o equilíbrio e isso é que eu acho que é a coisa mais bonita das artes marciais é procurar felicidade através do equilíbrio não através do confronto e da adversidade mas estares preparado para um eventual perigo eu vou-te contar uma coisa muito rápida há uns anos uma enfermeira foi assaltada ali na rua Damião de Gós numa caixa multibanco ela não queria ser assaltada e alguém chamou viu, chamou a polícia ela nem queria ser assaltada e ela por ela nem chamava a polícia de repente apanhou-se numa situação em que ficou refém numa caixa multibanco de um assaltante veio a polícia e às tantas o assaltante sem razão nenhuma começa a esfaqueá-la a polícia tenta abrir a porta ela voam-se facadas num pulmão lá está é uma situação limite em que se tu não fazes nada a tua vida pode-se colocar em risco isto é um dilema não é? eu estivesse na rua do Porto e alguém me aprontasse-me a pistola e me dissesse assim entra para um carro e eu não entrava porque eu preferia levar um tiro na cidade do Porto em 5 minutos era socorrido e estava no hospital de Santo António a ser operado do que meter-me num carro levarem-me para um barracão no Jerez nunca mais me descobriam era uma situação limite eu reagia porque a possibilidade de sobrevivência ali ia ser muito maior do que se eu entrasse no carro mas se calhar porque já pensaste nisso imagina eu nunca passei muito tempo a pensar sobre esse cenário se calhar o meu primeiro instinto ia ser pá, não me vou armar em herói porque tenho um filho e uma mulher estás a ver? sim, mas no campo pensando na probabilidade de sobrevivência mas depende do país imagina em eu conheço mais histórias da África por causa dos meus pais que viam lá e porque eu também já vivi lá quando quando uma pessoa é raptada em África a probabilidade de vir a ser morta é diferente do que ser raptada na Europa claro, claro há sempre uma probabilidade associada a primeira regra de defesa pessoal é sempre primeira regra posta em segurança se me pedem um telemóvel e eu dou o telemóvel pôs-me em segurança aliás eu também acredito muito pouco nesta justiça marcial no sentido que se eu vou na rua alguém tenta-me assaltar e eu até lhe bato e até saio por cima apesar do risco posso subir risco o que vai acontecer sabe o que é? aquela pessoa não vai pensar ah, eu não devia ter assaltado não, ele vai chegar a casa provavelmente vai bater na mulher é o L mais fraco vai sentir-se frustrado por não ter conquistado aquela conquista e depois a mulher está, entre aspas, frustrada vem o filho da escola e ela vai tratar mal o filho é uma cadeia tudo o que tu consegues é passar esta injustiça e agora se fizeres o contrário se conseguires ajudar alguém essa pessoa vai se sentir realizada vai ajudar a outra até de perceber portanto esta injustiça de que se eu fizer uma um interesse é a minha própria salvação eu não acredito muito nisso mas voltamos ao mesmo há situações limites e tu tens que ires trabalhar não é? tens que pensar nelas se quiseres ter esta capacidade avançando aqui para o cosmos quais são assim as coisas do cosmos que mais te fascinam? olha, a mim fascina-me há assim duas coisas que me fascinam no cosmos que são exatamente os opostos que é a cosmologia portanto de onde é que nós vimos qual é a nossa história ou que evidências é que há ao longo desta história de que isto tudo tem um propósito ou não não é? ou e depois o oposto a vida e perceber que toda esta história de criação se manifesta na vida portanto eu sou incapaz de olhar para o universo ou para a nossa realidade natural sem tentar quantificar o todo não é? por um lado mas também sem quantificar o fim o último para o qual esta criação nos levou a maioria das pessoas também já falei nisto há bocado vive a sua realidade como se fosse apenas o seu passo eu vivo a minha realidade política monto a minha vida em função daquilo que eu quero ter eu queria ter uma casa melhor eu quero ter quero ter umas boas feras quero ganhar dinheiro mas se nós nos afastássemos da nossa realidade portanto da nossa casa e começássemos a sair pelos cosmos fora também falas nisto nos teus textos que me volto a referir que vale a pena ler nós começávamos a ver a irrelevância deste nosso microcosmos imagina que eu saía da minha vida real e dos meus problemas políticos e sociais e de repente via a terra ao longe de repente a terra perdia-se no sistema solar de repente o sistema solar perdia-se na nossa galáxia e de repente a nossa galáxia perdia-se entre outras milhares de milhões de galáxias que há aqui no universo e de repente lá vou voltar àquela ideia que eu te falei dos extremos que é que podes olhar para toda esta nossa realidade como uma irrelevância cósmica se a terra desaparecesse e com ela toda a nossa história o universo nem reparava isso é o que eu digo no início da minha palestra no que verdade importa o universo não queria saber nem queria saber quer dizer ele nem sentia uma cósmica da nossa realidade e não vai sentir um dia e não vai sentir um dia exatamente mas podemos ver ao contrário se nós formos ver a maravilha do que é que é concretizar a vida neste pequenino planeta e concretizar aquilo que as galáxias e estrelas não fazem não é nós vivemos incomparavelmente menos estrelas menos tempo que uma estrela um homem vai se eu viver qual a esperança média neste momento 80 anos um homem mais ou menos o nosso sol vai ter uma esperança de vida 10 mil milhões de anos não é e portanto mas em 100 anos nós podemos amar e a estrela em 10 mil milhões de anos não vai amar uma única vez nós podemos chorar nós podemos rir nós podemos respirar eu não trocava os meus tenho quase 50 anos de vida por 10 mil milhões de anos de vida de uma estrela não trocava porque eu e portanto agora voltamos ao contrário imagina vi-os pelo universo fora dos confins do universo e de repente numa e entre outras milhares e milhões de galáxias tens uma onde há milhares onde há 100 mil 100 milhões de estrelas não é e de repente há uma que tem um planeta e nesse planeta há vida e tu percebes não só a magia da vida mas e também a frase é tua não é tua mas tu tens no teu blog tu é teu também ali lá o totoloto não ganhou-nos o totoloto termos vida foi o maior totoloto que nós que nos podíamos ter ganho e portanto a magia de concretizar isto ainda que seja em pouco tempo é tão fenomenal tem que ser concretizada portanto é o que me fascina no cosmos portanto é sair e voltar lindo lindo isso do é mesmo verdade isso da porque mesmo todo o cosmos ter acontecido exatamente igual até ao momento em que fomos feitos a partir de uma ejaculação em média acho que tem 150 milhões de férmates sim dava para ir até a lua eu até vi as tuas contas a probabilidade de nós aparecermos numa fecundação numa não estamos a falar na vida de um adulto exatamente dava 12 vezes 10 levantado a 14 não me lembro qual era o número é 1 para 10 levantar para 12 vezes 10 levantado a 14 dava para empilhar a fotografia de cada pessoa da terra até a lua exatamente é espantoso é espantoso é espantoso e se nós tivéssemos isso não conta com as milhares de gerações de animais antes de que vieram parar a nós é uma loucura mas essas probabilidades infinitesimais que são tão baixas que nós nem conseguimos imaginá-las realmente fazem lembrar as distâncias cósmicas de 2 milhões de anos de luz nós nem conseguimos nós nem conseguimos intuir não é? nós vamos dizer o que é que é 1 ano de luz quanto mais 2 milhões de luz toda a evolução do universo é engraçado porque passa por estas coincidências o universo até podemos voltar agora um bocadinho ao início o universo começa numa singularidade uma singularidade é um portanto é onde todo o espaço e todo o tempo estão contidos há uma energia infinita a física não gosta de infinitos portanto quando andas para trás e juntas toda a energia do universo num espaço infinito a física morre e portanto e é uma das uma das grandes dilemas da física da cosmologia hoje em dia quais são as condições quais foram as condições originais do universo ou o que é que proporcionou estas condições originais não se sabe portanto o universo que não é uma explosão é um crescimento portanto o universo não explodiu nada portanto ele tem um primeiro momento e depois tem uma expansão acelerada numa fração de segundo e esta expansão portanto esta inflação chamada inflação cósmica tem que cumprir com alguns pressupostos matemáticos para que ela possa ser testada fisicamente e há sim dois pressupostos que ela tem que ser coerente com a teoria quântica portanto porque estamos a falar em um espaço hiperdenso onde toda a energia está condensada e também tem que ser comprovado observacionalmente tudo o que se vê tem que ser coerente e nós sabemos que esta inflação por exemplo foi responsável por flutuações de densidade portanto criou desassimetrias na densidade que vão ser que vão ser as a génese das estruturas cósmicas que nós temos hoje em dia pois eu li que essa teoria de inflação prevê de certa forma os rios de galáxias que existem não é rios mas as galáxias não estão em sítios aleatórios imagina que tu tens uma tela e começas a esticá-la muito devagarinho é muito provável que a malha portanto que a matriz da tela se vá expandindo uniformemente mas se tu esticares com muita velocidade provavelmente haverá zonas onde vai rasgar primeiro portanto graças à inflação há flutuações de densidade portanto há zonas que ficam mais densas e outras zonas menos densas e depois a força da gravidade vai ter um efeito nas zonas mais densas vai atrair matéria o efeito da bola de neve mas os modelos computacionais dão milhares de inflações diferentes é a possibilidade de multiverso sim mas também tem a ver com isso que falaste da nossa criação que é a probabilidade de nós sermos das coisas terem calhado para chegar aqui é tão baixa não é? que no fundo nós somos a concessão também somos em termos no início nós passámos uma concessão também tão baixa que se fosse outra nós não existíamos estás a perceber isto que esta analogia que tu falaste do ser humano repete-se desde a inflação isto tudo é espantoso portanto se for chamar a probabilidade de tu existires naquele dia com estas todas do início do universo então ainda torna mais esta linha da vida muito mais especial não é? muito mais fantástica estive a ler sobre a inflação ontem a relembrar porque sabia que ia falar com um craque nisto e há também outra teoria que é e que também tem a ver com isto com a probabilidade baixíssima de existirmos que é que podem essa inflação que é uma coisa que acontece supostamente antes do Big Bang não é? ou nos primeiros milésimos de segundo tens 10 levantado a menos 34 segundos depois do Big Bang portanto que é uma frase um mínimo de tempo que tens chamado o tempo de Planck que é um tempo onde a física não entra depois e ela multiplica 80 vezes o tamanho original no espaço de 10 elevado a menos 34 segundos exatamente portanto que é uma coisa minúscula tu tens uma expansão tens uma expansão do espaço-tempo do tecido são as partículas que se expandem porque não se pode andar mais do que a velocidade da luz e estava a ler que é possível que aquilo que nós chamamos as constantes do universo que nós conhecemos se tenham sido estabelecidas aí e que poderiam ter sido outras ou seja não não exatamente foi isso que nós tivemos a ver bastava é porque tu como potencialmente se fostes criar estas condições da inflação o computador dá-te milhares de velocidades diferentes quer dizer essas constantes a constante Planck a constante de Stefan Bolton que tem a ver com a termodinâmica dos gases a constante gravítica bastava que esta inflação tivesse sido um décimo de um milionésimo mais lenta elas já não tinham a mesma proporção ou um décimo de um milionésimo mais rápida e isso muda tudo isso mudava tudo até o desequilíbrio entre as grandes forças a força da gravidade a força eletroforte que é aquela que mantém os núcleos atómicos coesos a força eletrofraca que é o que mantém os eletrões à volta do núcleo e a força eletromagnetismo o equilíbrio entre estas forças inclusivamente é dado aí e poder nem existir as constantes poderiam ser outras imagina da força nuclear forte ou fraca para nunca nunca dois hidrogênios conseguirem colar e criar hélio e o cosmos nunca ter tido nada se não hélio por isso é que tu tens este dilema que é quais eram as condições iniciais e essas condições saber essas condições para os físicos não é? seriam fundamentais para saber o porquê disso tudo porque tu podes dizer assim não de facto nós somos uma probabilidade ínfima que aconteceu ou podes dizer não provavelmente haverá outras possibilidades e nós somos apenas uma dessas lá está o conceito dos multiversos não é? imagina eu quero lançar um dado quero um 6 se lançar o dado uma vez provavelmente não vai calhar o 6 mas se lançar o dado muitas vezes há de me calhar um 6 portanto no fundo existem muitos dados não é? para cada uma dessas possibilidades há um universo diferente e nós somos apenas aqueles explica o conceito não é? mas levanta muitas questões não é? e inclusivamente da sua própria praticabilidade portanto a física muitas vezes tenta explicar conceitos mas depois até que ponto isso é mesmo assim não é? vai ser difícil quantificar sim mas de facto nós partamos portanto é tão para as pessoas perceberem é fascinante perceber que quando nós acordamos de manhã e respiramos nós somos uma ínfima probabilidade que já vem desde há 13.8 mil milhões de anos inclusivamente numa inflação cósmica que se deu numa proporção tão precisa não é? que que torna isto maravilhoso e digno de ser viver pelo menos relativizar aquilo que nos pode as pedras do caminho não é? e eu não sei se já leste sobre isto e nem sei até que ponto isto é uma teoria respeitada ou não mas li uma teoria engraçada que é imagina que o nosso universo tem também uma bala de futebol que nesse momento é possível que tenham existido inflationary pockets ou seja sítios que neste momento estão em lugares muito distantes de onde nós estamos agora mas que estavam nessas condições iniciais onde realmente as constantes da física são outras ou seja como se fosse dentro de um universo existirem pequenas bolhas com outras constantes pois foi aquilo que eu te disse eu diria que há três eu diria que podia afirar assim quando tens esta pergunta de quais são as condições iniciais tu podias dar assim três respostas assim a grosso modo uma de facto isto é uma coincidência uma resposta e somos os únicos nesta coincidência outra que existem outras realidades que nós não temos acesso ou nós podemos ter uma noção deturpada do sistema porque nós achamos que o universo um dos princípios cosmológicos é que o universo é homogêneo isotrópico quer dizer que para onde quer que olhes vais fazer sempre a mesma coisa portanto só precisas ter uma janela não precisas olhar para tudo e que as condições são as mesmas a temperatura é a mesma as leis são as mesmas porque é aquilo que nós temos e uma das grandes evidências é a radiação cósmica de fundo mas pode-se dar o caso que foi essa terceira teoria que tu disseste que de facto nós temos uma noção deturpada do todo e se calhar esse todo existe e nós é que não o conhecemos essas outras regiões onde as constantes são diferentes quer dizer é difícil de imaginar dentro do mesmo universo dentro do mesmo universo pode acontecer mas terias que ter evidências para isso e neste momento não tens sempre que tu tens a ciência para as pessoas também perceberem em último caso tu nunca consegues concretizar uma teoria científica tu consegues é desmontá-la não é? tu percebes que uma teoria deixa de funcionar quando ela falha tens o caso da gravitação de Newton até havia físicos que diziam quando Newton descobriu a lei da gravidade que a física estava toda completa pouco mais havia para descobrir sim sim também falo disso no vlog a fala aliás antes da descoberta da física quântica tenho lá até uma pessoa que um professor lhe disse pá na física já está quase tudo descoberto tipo mais valios para a engenharia e ainda nem tínhamos descoberto a física quântica dois exemplos tu descobres que o Urano tem uma órbita instável e portanto o que é que pensas? para a física estar correta tem que haver um planeta e portanto Neptunia é descoberto matematicamente vai explicar a órbita do Urano que não se percebia portanto a física falhava mas falhava porque havia ali qualquer coisa e depois acontecia a mesma coisa com Mercúrio Mercúrio tinha uma órbita instável porquê? porque tem uma órbita relativista porque estás preso por causa da curvatura do espaço-tempo por causa da massa do Sol não é? a física de Newton não funcionava então tentaram fazer naquela altura com com Mercúrio que fizeram com Urano que foi deve existir um planeta chamado Vulcano que deve durante muitos anos andaram à procura de Vulcano e no caso de Neptuno perceberam que a física estava correta faltava era ali um planeta no caso de Mercúrio a física que estava errada foi precisa a física relativista para perceber portanto quando tens um dilema ou a ciência está correta e falta ali um dado ou então tens que mudar completamente o próprio conceito da ciência foi o que aconteceu com a matéria negra exato foi o que aconteceu com a matéria negra portanto tu nunca podes dizer concretamente por que lado é que está o erro não é? sim e portanto é sempre tudo uma tentativa de experiência e e corrija-me se eu estiver a explicar mal mas só para falar um bocado de matéria negra foi basicamente as pessoas fizeram as contas a olhar para as galáxias e pensaram espera isto é impossível é impossível estes planetas estarem assim nesta configuração a não ser que exista uma massa invisível hoje tem a ver com a velocidade radial tu quando tens um objeto a circular a velocidade na parte tens uma roda de uma bicicleta a velocidade radial na extremidade da roda é diferente da velocidade no centro da roda e portanto quando vais medir a velocidade das estrelas de uma galáxia tinhas que ter um padrão não é? portanto dentro a velocidade é maior e descobriste que não todas as estrelas na galáxia andam todas à mesma velocidade angular? angular velocidade angular ou velocidade radial a velocidade à volta da galáxia sim sim e como é que te explicas isto? colocando muito mais massa à volta da galáxia e percebendo que a galáxia não é só aquilo que se vê e portanto para explicar a velocidade das estrelas dentro da galáxia era preciso colocar muito mais massa portanto as pessoas têm a ideia de que a galáxia é uma espécie de um prato achatado pode ser ou elítico ou uma espial barrada mas é sempre um prato achatado mas depois à volta da galáxia há uma espécie de uma bola enorme que cobra a galáxia toda que é tal matéria escura portanto que no fundo é só um nome que nós escolhemos para uma coisa que nós não percebemos e sendo escuro no sentido que não se percebe e depois sabe-se que a matéria escura também por ter massa interage com o espaço de tempo em termos gravíticos e tu podes detectar a matéria escura também pela influência gravítica com outros objetos imagina tu tens um fotão que vem de muito longe de repente o fotão é desviado por uma força gravítica e não vês ali nada então ali há-te está a matéria escura tens evidências indiretas mas consegues medir concretamente a quantidade de matéria escura no universo hoje em dia aliás para vocês terem noção tudo o que nós temos a matéria a luz e os protões os neutrões portanto toda a matéria que se vê ocupa no universo apenas 5% 5% da massa do universo é apenas tudo o que a gente vê as estrelas as galáxias e 20% é matéria escura portanto 20% depois ainda tens 70% que é tal de energia escura mas portanto há muito mais para desconhecer do que aquilo que se conhece achas que é possível que imagina que este plano aqui das minhas mãos é o nosso universo 3D estamos a esmagar o universo 3D para 2D achas que é possível que a matéria negra esteja aqui por cima ou seja na direção da quarta dimensão essas grandes massas e nós não conseguimos ver porque temos a nossa compreensão limitada às três dimensões sim sim ora bem eu diria que nesse caso o grande problema da matéria escura tem a ver também com a física das partículas não é que é perceber que matéria é essa não é eu falo em neutrinos de alta densidade mas portanto para se poder perceber essa dimensão tu tens que perceber tens que quantificar a matéria não é e esse é que é o grande problema neste momento é perceber que tipo de matéria que é para depois poderes enquadrar estás a perceber isto é tu ainda não consegues dentro do modelo padrão dizer concretamente onde é que está a matéria escura portanto mas você está a falar de uma quarta dimensão espacial isso é fala-se disso na cosmologia contemporânea ou não se fala é engraçado tu falas-me nisso e tem sentido neste sentido desperta a curiosidade das pessoas imaginem nós vivermos em cima de uma mesa e alguém noutra dimensão fala connosco não é o que é que nós vamos dizer não te vejas porque eu só consigo andar para a esquerda e para a direita para cima e para baixo eu não consigo subir e portanto alguém noutra dimensão vê a nossa realidade pronto e portanto é possível e pode existir massa uma massa muito grande por cima mas o que eu diria é que esta matéria escura é medida nestas três dimensões espaciais portanto ela tem que fazer sentido nestas dimensões estás a perceber? pois pode ser também tipo um um pau que está a atravessar ou seja existe uma fatia dela na nossa sim sim eu não vejo evidências ainda para que isso possa existir o que não quer dizer que não possa não é? o único pau que eu neste momento consigo quantificar porque são evidências que a física me dá são nos buracos negros porque aí sim tens uma rotura do tecido espaço-tempo e aí tu consegues mesmo perceber que houve outra dimensão ou então temos de entrar num outro espaço da matéria não é? pronto mas aí a relatividade falha não é? e portanto quando a física falha tu aí tens de quantificar outra dimensão e há cientistas que estudam isso até ao nível da cosmologia esta se calhar a nossa noção também das dimensões também podem não estar corretas lá voltamos ao mesmo na história do vulcano não é? teremos que inventar uma nova física não é? ou complementar pelo menos complementar não é? a história do vulcano é muito interessante faz-me lembrar o estudo que se tem feito na área da consciência hoje em dia em que há certas coisas que nós não estamos a conseguir explicar ou em que se calhar estamos a tentar arranjar vulcanos e alguns físicos mas também filósofos que andam a propor pessoal da mesma maneira que nós a certa altura também tivemos que acrescentar o eletromagnetismo e a física quântica e etc será que não será que não estamos num momento em que se calhar faz sentido começarmos a pensar na consciência como também uma não é uma partícula elementar mas como uma como um axioma da realidade sim sim e é muito interessante isso que tu falas porque nós vivemos num mundo macroscópico não é mas o nosso mundo macroscópico é sustentado por um mundo microscópico e temos então se entrarmos num mundo quântico então o mundo torna-se o alice no país das maravilhas não é entras numa dimensão e e a consciência é algo que se fala muito na física quântica porque o facto tu alteras o mundo quântico quando o observas e quando o observas a tua consciência dá-lhe uma dimensão que não teria se tu não olhasses para ele portanto há físicos que começam a perceber a importância da consciência nesta realidade porque tu transformas algo que tem uma realidade noutra realidade só para as pessoas perceberem se nós se nós pegássemos num eletrão que é uma bolinha e atirássemos por uma fenda mas já tens duas fendas aquela experiência das fendas de ano eu vou pôr no episódio um minuto para não para não maçar muito se eu tivesse bolas que atirava por uma porta ou por outra a gente ia ver a bola acertar de um lado ou do outro é básico mas se tu tivesse uma cancela a bola passa mediste cancela A cancela B vais medindo a bola mas se tu não tiveres cancela nenhuma cada bola passa pelas duas portas ao mesmo tempo isso é impossível porquê? porque os eletrões comportam-se não como uma bola mas como uma onda se não tiveres a observar se não tiveres a observar pronto e portanto e o que é que acontece quando passa uma bola ela atinge nos dois alvos mas quando tu medes por onde ela passou ela só passa num alvo e temos uma coisa engraçada que é se eu deixasse a bola passar se eu não pusesse a cancela ela ia passar como uma onda não é? portanto porque não medias mas depois se tivesse um detector já próximo do alvo já não na cancela tu agora vais enganar o eletrão não é? ele passou como uma onda tu não mediste a cancela ele passou como uma onda e se tu fores a medir próximo do alvo ele ele bate como uma partícula só num dos lados quase como se o eletrão parasse voltasse para trás da cancela porque ele já passou como uma onda e de repente também põe um bocado esta noção do que é que é o passado e o presente das partículas subatómicas não é? mas de facto é importante isso e há uma interpretação da mecânica quântica acho que é a interpretação de Copenhaga que diz exatamente que nós só podemos ver o mundo como o observamos e portanto tenta deixar de fora essa interpretação mais metafísica mas eu concordo contigo eu concordo contigo eu concordo que a consciência é fundamental e que sem consciência nós também não em mais próprias leis a constante de Planck que é uma constante muito importante tu tens lá porque pula a tua consciência e a formulaste não quer dizer que não exista que essa constante não seja universal mas o que é que seria o universo sem o nosso sem o observador a estudá-lo não é? imagina que uma pergunta não estou a dizer que é verdade não é? imagina que em todo o universo não existe outra civilização sem ser a nossa se nós não existíssemos não é? a quantificação do universo era a mesma isso é uma pergunta há pessoas que fazem estas perguntas isso era a pergunta de Platão é se existem ou não verdades ou ideias platónicas ou seja verdades sobre o universo sem haver alguém para as formular sim sim coisas como a teóra de Pitágoras existiria na mesma se não existisse consciência para não é? claro podes ver isto dos dois lados vindo do início podes dizer assim não existia na mesma porque nós somos irrelevantes mas nós existimos tu não podes tirar a tua existência desta realização não é? falaste aí de tempo uma das coisas que me marcou o curso de física foi a aula em que eu me apercebi que se tu reverteres o tempo as equações todas da mecânica clássica batem certo e de eletromagnetismo também e algumas outras acho eu e que a única coisa que de uma perspectiva puramente física distingue o passado do presente é a entropia sim ou seja só para dar um exemplo o exercício de uma bola a descer uma rampa clássico se nós depois aplicarmos em vez da força gravítica uma força contrária e revertermos o tempo o movimento da bola é exatamente igual em cada momento do tempo sim 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 ou seja a maneira como o nosso cérebro que é se nós somos um animal não é? quem disse que nós entendemos bem o tempo nós só conseguimos entendê-lo numa direção mas que nas leis da física quase todas é irrelevante as fórmulas funcionam para trás só a entropia é que é a cena exatamente a entropia é uma medida de modo simplista a média a desordem que um sistema tem imagine que por exemplo que eu tenho aqui uma pilha de papéis todos direitinhos de repente uma rabanada de vento atira-os para o chão a probabilidade de eu os pegar neles e deles caírem todos direitinhos é zero ou de eu pegar neles de vir um vento e apanhar tudo e cair numa pilha isso não vai acontecer portanto lá está é a mesma coisa que o universo tende para a desordem sim, sim tende para a desordem mas essa desordem também faz com que o tempo depois seja unidirecional não é? porque senão tu podias voltar para trás etc tem em larga escala o somatório de todas estas partículas microscópicas depois torna irrelevante como a história existe um caráter probabilístico quando tu atiras as bolas do Everest não é? só que é tão irrelevante que tu consegues exatamente saber onde é que ela vai cair e se o buraquinho está para cima ou está para baixo mas sabes não quer dizer que esta dualidade onde a partícula não esteja lá só que tem como tens milhões de átomos numa bola depois torna-se irrelevante portanto é engraçado isso que tu dizes que é pode andar para a frente pode andar para trás mas depois de facto existe aqui uma outra funcionalidade que é a entropia de facto que nos empurra para um lado não é? se nós voltávamos ainda bem porque nós temos que fazer se eu voltasse atrás se calhar a gasolina do tempo é a entropia ou seja a entropia que está a empurrar a empurrar o nosso e ainda bem e ainda bem e ainda bem não sabemos se calhar era uma sensação fixe poderes fechar os olhos e sentires todo o tempo ao mesmo tempo mas há experiências que eu gosto que o tempo tenha uma direção primeiro dá-me responsabilidade para as coisas que eu faço senão depois eu volto atrás dá-me responsabilidade e faz-me aproveitar melhor as coisas os momentos são únicos falar em momentos únicos eu acho que nós poderíamos ficar aqui para aí 20 horas a conversar mas só temos mais 10 minutos prefere-te falar sobre livre-arbítrio e determinismo ou a espiritualidade são relacionadas sim, estão relacionadas rapidamente para também não me perder a ciência eu acredito na ciência e para mim a ciência é fundamental porque nos dá a consciência da natureza e mesmo em termos éticos a ciência é muito importante porque em caso de dúvida leva-te à natureza e a natureza é perfeita e portanto quando tens dúvidas se vais para a natureza mas a ciência por exemplo não tem caráter moral bem e mal não te alivia o sofrimento das pessoas tu não podes resolver portanto a ciência e a espiritualidade se o homem quiser manter a sua humanidade devem viver lado a lado o próprio Einstein dizia que a ciência sem religião é coxa e a religião sem ciência é cega era uma frase do Einstein e neste sentido que se nós reduzirmos o homem meramente à sua realidade biológica então vale tudo para que é que eu vou poupar o planeta se daqui a três gerações já cá não estou eu tenho aqui a viver agora porque é quando eu cá estou portanto a nossa realidade biológica torna-se um bocado animalesca eu vou invadir este país porque me vai dar uma vantagem biológica quero saber das outras pessoas é a minha realidade e a dimensão da espiritualidade tem este altruísmo que eu acho que é muito difícil no humanismo pode ser um humanismo que seja que seja altruísta mas é muito mais difícil e tu na espiritualidade tu tens uma dimensão para lá da tua própria realidade pronto agora eu vou entrar aqui nesta ideia então da espiritualidade é o que me leva a pensar que se eu tiver que dar a vida por alguém isso vale a pena então contra a ciência a nível biológico porque eu morrendo deixo-te amar aquela pessoa portanto eu não vou conseguir amar uma pessoa morrendo por ela porque eu vou deixar-lhe amar quando morro até posso sofrer quando ela morreu mas morrendo e quando tu morres por alguma coisa pelo amor que tens por essa pessoa eu acho que para mim o amor é a coisa mais bonita da criação se eu pudesse quantificar a criação desde a singularidade até agora é o amor foi a maior conquista que este universo chegou e eu considero que é na espiritualidade e ao contrário que muita gente diz e conheço muitas vezes físicos que são contra as religiões dizendo que a religião foi a pior coisa que o ser humano conquistou eu digo que não foi a melhor coisa que o ser humano conquistou porque é aquela que dignifica o ser humano e portanto eu não sou capaz de ver a vida sem a espiritualidade sem a religião claro que é assim depois tens a religião pode ser uma falsa religião mal usada pelo ser humano como pode ser uma ciência mal usada o rádio pode ser usado procurar uma pessoa com cancro como pode ser para matar uma pessoa numa câmara de gás portanto esse argumento vale para os dois lados mas eu vejo que os maiores líderes do mundo foram todos líderes religiosos foram os princípios batistas do Martin Luther King que lhe permitiu dizer I have a dream e lutar pela liberdade do ser humano foram os princípios católicos da Madre Teresa de Calcutá que lhe permitiu no terreno dar a vida pelos mais pobres foram os princípios cristãos do Nelson Mandela que lhe permitiu lutar contra a ocupação inglesa e também contra aquelas diferentes realidades éticas que tinhas na África do Sul tens o Mahatma Gandhi foram os princípios hinduístas então tu olhas para a história e de facto se tu tiras a dimensão espiritual e religiosa do ser humano tu tens que é quase como uma uma realidade marxista não é? em que o Marx quase que dizia que se tu tiveres leis para tudo tu podes tirar até o amor não é? quer dizer e de facto alguém poderia dizer que ok nestes últimos 200 anos realmente esses grandes líderes que sacrificaram através de um gesto de sacrifício moral por algo maior tinham todos uma componente espiritual mas que se calhar nos próximos 200 poderiam haver outros que através da moralidade secular e se calhar sem espiritualidade conseguiriam fazer algo parecido mas o que eu agora isso tu não podes misturar a fé com a religião porque estás a falar de campos diferentes mas um tem que bater certo com o outro não é? porque se a religião não estiver completamente em contrassenso com o mundo da realidade eu diria que a ciência ganha porque há religião mas quando tu acreditas num transcendente essa relação com o transcendente também te dá uma indicação para lá da realidade da matéria estás a perceber? vou dar um exemplo por exemplo estava a falar vamos falar por exemplo de Jesus Cristo hoje em dia é indiscutível que existiu um homem há 2000 anos atrás porque tu tens registros não cristãos que falam dele tens por exemplo o Flávio Joséfo tens o Plínio que era um senhor que viveu no século I que tem umas cartas atrás de ano que era um governador a falar temos aqui um problema com estes cristãos que seguem um homem que foi morto sim há evidência histórica evidência histórica da pessoa e da sua mensagem nem estou a falar depois na concretização nas diferentes confissões religiosas estou a falar na pessoa há uma coisa espantosa que é e que Plínio diz assim ele foi morto pelo nosso governador Pilatos mas os seus discípulos seguem o seguem a realização de que ele não morreu de que ele não morreu para quem acredita nisso a fé não se baseia só numa experiência ética baseia-se também numa 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 relação com alguém que aquela pessoa acredita que está viva não é? ou que existe noutra dimensão e tu vais basear a tua vida nessa relação o que eu estou a querer dizer com isto é que uma coisa é tu baseares a tua realização numa espécie num sistema ético outra coisa é tu tens uma ligação transcendental como se tu tivesse a ligação imagina tu fechas os olhos eu dou-te um abraço tu não precisas de ver para sentir o abraço não é? há pessoas com fé que acreditam nesse abraço ou com Deus ou com Jesus Cristo está a perceber portanto na sua realização e portanto o que diferencia um sistema ético é a relação que tu tens com esse Criador e não tanto com a filosofia dele está a perceber o que eu estou a querer dizer sem a relação vale tudo é tudo igual está tudo ao mesmo que são as normas do bem e do mal e o que é que é o bem e o mal não é? eu gosto que usa a palavra relação porque eu há uns tempos deixei de achar a fé uma coisa ideia uma boa ideia e deixei de gostar da expressão acredito ou não acredito porque isto tem um bocado a ver com uma frase não sei de quem é se não for de ninguém passa a ser minha vou gamar mas é é mais ou menos qualquer coisa como uma compreensão superficial da física torna-te rapidamente ateu uma compreensão profunda torna-te no mínimo agnóstico pois porque não e voltando agora para aquilo acreditar versus viver ou relacionar com eu a minha espiritualidade privada não é? é o que eu sinto só eu sei tem muito mais a ver com experiências que eu tenho do que com acreditar percebes? porque acreditar para mim implica um bocadinho de esforço implica tipo não vou acreditar e eu acho que não preciso disso para ser uma pessoa espiritual eu tenho coisas a acontecer à minha volta e dentro da minha cabeça e sei lá eu tenho uma relação espiritual sem precisar de fé acho eu não sou especialista tens de falar de uma coisa muito importante que é esta consciência ninguém é dono da consciência de ninguém ninguém pode dizer em último caso que a tua consciência está errada e que aquilo que tu fazes não tem sentido porque a compreensão da consciência leva-nos até ao nosso mundo mais microcósmico não é? tu tens todas estas consciências das probabilidades e portanto há uma coisa que eu acho fundamental no mundo e que tem muito a ver com isto que despolariza que é para mim a maior conquista do mundo já falei no amor o amor implica uma coisa que é respeito mais importante do que a diferença dos outros é o respeito que nós temos pelos outros e pelas diferenças e eu posso não concordar com uma pessoa mas posso respeitá-la eu não posso pedir uma pessoa de extrema esquerda ou a votar numa extrema direita nem o contrário mas posso exigir como cidadão que uma respeita a outra e portanto o respeito mais importante até do que fragmentarmos a sociedade até em ideologias é perceber que o importante é que as pessoas se respeitem e nós hoje em dia vivemos um mundo de muito pouco respeito isto é quando o mundo tenta para uma ideologia tendes a desrespeitar uns e depois quando tenta para aquilo tendes a desrespeitar os outros é impor pela força e a força ao ponto de a legislar e eu diria que o mundo onde o respeito prevalece o mais importante do que estás a dizer estás errado é dizer assim a tua relação é diferente da minha relação a relação que eu tenho com as coisas é diferente da minha relação a minha relação é mais com a ciência e com a matemática a minha relação é mais com o transcendente mas são relações que fazem parte da nossa realidade e é importante também percebermos isto quando tens um pobre na rua o que tu tens que lhe dar é a relação e essa relação é independente venha da tua do teu sistema ético ou venha da tua religião o que ele quer é a relação tu não vais ter com o pobre e vais dizer assim olha eu não tenho comida para te dar mas tenho aqui as equações de campo de Einstein ele não quer saber das equações de campo para nada ele quer é comer e vais dizer assim não mas eu tenho aqui a minha bíblia ele também não quer a bíblia ele quer comer e portanto é na relação que tu concretizas aquilo que tu és e as pessoas têm que respeitar essa relação e enquanto não houver este respeito universal o mundo será sempre um mundo polarizado e portanto vale a pena pensar nisto na consciência e também voltar um bocado atrás eu desaviafo às pessoas pelo menos uma vez na vida a subir em uma montanha eu gosto muito de montanhismo e de alpinismo uma das coisas que não vamos ter tempo de falar as pessoas que subam um dia uma montanha e façam esta experiência deitem-se à noite na erva estiquem a mão e tentem tocar na lua e tentem ficar ali a perceber o que é que me falta para tocar na lua e se eu pudesse subir até à lua e depois de repente ver da lua o lugar de onde saí e tivesse a possibilidade de voltar perceber de facto qual é a minha dimensão aqui qual é a medalha que que me falta dizer para que esta probabilidade de eu ter sido criado valeu a pena não é mas também depois em termos comunitários que nós somos todos uma só família não é e quando olhamos imagina o extraterrestre que de repente vem do espaço e vê o único planeta que encontra com vida de repente todos há luta uns com os outros e uns as invadem isso que é um absurdo é um contrasenso não é somos uma só humanidade e temos que olhar para ela não pelo sentido de que legislarmos tudo para sermos todos iguais isso nunca vai acontecer mas onde nesta diversidade nos respeitamos e nos tornamos um só e eu acho que isso é para mim é o grande sucesso e façam tai chi corram amem porque é na relação e é na concretização da vida que nós um dia vamos ter essa consciência há uma uma enfermeira chama-se Brownie australiana que escreveu viveu toda a vida em cuidados paliativos e escreveu um relato começou a perceber que as pessoas quando morriam todas elas tinham os mesmos dramas então escreveu as 10 coisas que as pessoas diziam na hora da morte começou a perceber que havia uma correlação eu só sei as duas primeiras a primeira era se voltasse atrás tinha vivido a vida mais de acordo com a minha consciência e menos com a consciência dos outros primeira coisa segunda se eu voltasse atrás tinha trabalhado menos e tinha vivido mais isto mostra que a vida não é só dinheiro não é só ambição para mim a maior riqueza é o tempo ter tempo para viver eu não troco tempo por dinheiro nenhum se nós formos a ver no nosso planeta os povos mais felizes são aqueles povos que a gente aparentemente acha que são mais atrasados aquelas tribos da África são caçam para o próprio dia o resto do tempo é para o lazer vivem bem com aquela autoridade política que normalmente até é baseada nos mais velhos na sabedoria dos mais velhos têm sistemas políticos super básicos as pessoas vivem bem com aquilo que são as mães são mães são felizes por serem mães os que caçam são felizes por caçarem não há não há destabilização não há tu faz isto eu devia fazer aquilo são os povos mais felizes para mim são os povos mais simples quem me dera a mim viver num povo desses quem me dera a mim eu teria trocado a minha realidade por uma dessas realidades pela simplicidade e pela comunhão com a natureza e vale a pena vale a pena pensar nisto caramba que monólogo bonito para terminar temos que falar mais vezes a gravar ou não sim mas acho que daqui a um ano há sim algumas pessoas que eu fico a sentir que o Diogo vai dar agora uma aula de texto e por isso é que temos que encerrar mas é isso falamos obrigado Diogo foi mesmo muito bom é isso sejam felizes espero que tenham gostado antes de fugirem deixem um like o comentário tornem-se mecenas alguma coisa de género se conhecem alguém que goste de física e de espiritualidade e de artes marciais este tipo de coisas partirem esta conversa porque eu acho que foi muito rica e é isso é tudo obrigado por terem estado por aí até à próxima obrigado Boa Podemos bem ficar aqui mais muitas horas Boa Obrigado.